sobre as suas escolhas, sobre as pessoas que te cercam, sobre os conselhos que você escuta e você acaba cercando das pessoas só que reforçam as coisas que você quer você realiza as experiências que você quer, do jeito que você quer aí dentro não, aí dentro você não tem escolha nenhuma, mais do que isso alguns de vocês não tem controle nenhum e durante a sua estada, o que acontece? traumas antigos reaparecem, feridas que você achava que estavam curadas abrem de novo novas feridas aparecem e você conhece também coisas que você é capaz de fazer que nem você imaginava os sentimentos mais malucos que você nunca sentiu entram em erupção aí dentro você não tem ideia do que está acontecendo isso acontece para o bem e para o mal porque esse é o único jeito de ganhar isso vai ou te deixar rico ou te botar na rua mas não tem outro jeito de jogar o Big Brother Brasil e é um jogo é o que é aí dentro e é uma bênção e uma maldição, sabe por quê? é uma bênção porque o que vocês fazem aí dentro é aí dentro não deve transbordar é uma circunstância muito extraordinária mas é uma maldição porque também o que vocês construíram aqui fora não adianta nada então não importa se você é um candidato a um doutorado em economia se você é um crossfiteiro muito bom na sua profissão se você é uma rapper espetacular das melhores que nós temos nada disso importa então precisa ter uma simetria ora, se nada disso importa se nada disso te ajuda quando você pisa aí é outra história o que você faz aí também é o que você faz só aí dentro não deveria transbordar tem que ter essa simetria e por causa do jogo o estilo de jogo que você escolheu aí dentro é parecido com o que você sempre levou aqui fora até de combate sempre porque foi o único jeito que te ensinaram é o único que você sabe mas aí não é só o que vale e ao mesmo tempo que você feriu você acaba se ferindo e aí chega uma hora que você tem que ir embora e você poderia até mudar seu estilo você teve chances de mudar seu estilo de jogo mas aí também não é você porque quando você entra você entra pra tombar seja lá o que for quem sai hoje é a Carol sim obrigada obrigada eu amei conhecer vocês eu te falei você queria muito obrigada eu te falei 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 Obrigado.